O que é a cesta básica? O valor de cada cesta, eu entendo que esse tipo de atitude, essa modernização da administração, tem que ser feita na prefeitura como um todo. Vou citar alguns exemplos. Você monta uma rede de informática, um computador lá no almoxerifado, na secretaria de cultura, na secretaria de esportes, na parte de assistência social. E com esse material que você tem no almoxerifado, de cada secretaria, conforme você for utilizando ou doando ou usando aquele material, você vai dando baixa online, no computador do prefeito ele sabe o que está saindo em cada secretaria. Quantos litros de combustível ele está gastando? Quantas peças foram utilizadas dentro de um caminhão ou de um carro? O que quebrou? O que está sendo arrumado? Material de limpeza e de higiene para toda a prefeitura. As grandes empresas têm já de sistema. É online. O cara usou ali, na hora já sai no computador central. Remédio. Quantos remédios estão sendo doados? Qual é o perfil do cidadão que vai buscar o remédio lá na farmacia? Para quem está utilizando? Nós sabemos que o esporte diminui o gasto por remédio. Entendeu? Remédio de pressão, de diabetes, uma série de colesterol. Entendeu? Eu acho que é uma questão de você ter uma visão administrativa futurista. Porque senão vai passar, 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 que nós vamos ficar aqui discutindo, a Ossoleste está dentro do município. E vamos ficar experimendo aqui e ninguém vai fazer nada. É questão de gestão. É questão de gestão. Também falar sobre as audiências públicas, parabenizá-lo, presidente. Sobre o parque, sobre a Alphalix, sobre o Zane Ameno. Sobre o parque, particularmente, eu, o vereador Renato Moreira, ainda não tenho uma posição definida sobre o fechamento. Só que eu acho que a prioridade não seria essa. Trezentos e tantos mil reais para se gastar no fechamento do parque, esse dinheiro daria para iluminar a lagoa inteira, que é o que realmente precisa ser feito. Daria para reformar os banheiros, para o pessoal que caminha ali em volta da lagoa utilizar. Daria para fazer uma série de outras situações. Daria para levar para dentro do parque ali as nossas autoescolas, inclusive com a escolinha, para a molecada mais nova, de trânsito, foi falar com essa casa de leis. Então, pela prioridade, eu acho que outras prioridades seriam mais urgentes do que eu fechava. Sobre o zoneamento, nós temos um projeto importantíssimo na nossa mão, que é o zoneamento que eu venho cobrando aqui desde o ano passado. Chegou. Vamos estar aí discutindo com a população o projeto de zoneamento. Parabenizar o Zé Duarte pela FEAG, todo ano é o sindicato que toma a frente, apesar de achar que é muita festa para a Bahia, e ainda mais o Zé Duarte dando a sua contribuição, o pessoal do sindicato está de parabéns. E, terminando os meus cinco minutos, parabenizando, senhor presidente, toda a nação corintiana que hoje comemora os seus 100 anos com um presentaço que vai ser o nosso fielzão aí, a abertura da Copa do Mundo, e conclamar todos os corintianos de Guaí, sair à rua aí com a nossa camiseta preta e branca, que amanhã eu vou trabalhar no uniforme do Coríntio. Muito obrigado, uma boa noite a todos. De pleno acordo com a nação corintiana.